Música Mano, as vezes o mundo diz, o mundo fala, o mundo aponta Que você deve ser forte O mundo fala Você deve ser orgulhoso Você tem que ser egocêntrico Você tem que ser arrogante Você não pode desistir Você tem que conseguir Você não pode ter a mentalidade fraca Você tem que ser um guerreiro Você tem que lutar Sem desistir Você não pode mostrar fraqueza Em momento algum Você tem que ser frio Você não pode se apegar a nada Você tem que viver sozinho Você tem que ser frio Endureça teu coração Pra ser uma pedra Ser resistente E você sobreviver a qualquer situação Sem depender de ninguém Isso é o que o mundo diz Que é ser forte Mas pra você O que é ser forte? As vezes eu me pergunto O que é ser forte? As vezes o carvalho Ele é a árvore mais resistente que existe Ele pega chuva Ele pega tempestade Ele pega truvão Tá entendendo? Mano, mas aquela árvore não cai De forma alguma Porque ela é forte Isso é que é ser forte Pra você Mano, se for você Tá enganado O carvalho O carvalho, mano Na primeira ventania Ele perde um galho Tá entendendo? Na segunda ventania Ele perde outro galho E de galho em galho Você sabe o que acontece com o carvalho, mano? Sabe o que acontece com essa árvore? Na ventania lateral Na primeira ventania lateral Sem esses galhos Protegendo ele, mano Ele desaba Aí cadê a força do carvalho? Mas agora o bambu, mano Com a ventania mais fraca Tá entendendo? Num chuvisco, mano Ele dobra todinho Ele se curva Até descar no chão Mas ele continua Aonde ele tá Muitas vezes você tá por cima Mas não quer dizer que você tá vencendo, mano Na tua vida Alguns momentos Tu vai ter que se curvar Tá entendendo? Na tua vida Vão pisar na tua cabeça Mas não quer dizer que você perdeu Tá entendendo? Você acha que você é o primeiro Que vão pisar na sua cabeça Você acha que você é a primeira pessoa no mundo Que pisaram em você Que te humilharam Mano, você não é o único no mundo Todo mundo passa problema E talvez até pior do que você Tá entendendo? Não quer dizer Que você tá por cima Você tá ganhando Nem porque você tá por baixo Você tá perdendo Não se desespera Não se desespera Se pisaram em você Se estão lhe humilhando Se estão te derrubando Calma Faz parte da vida, mano Faz parte da vida Você não foi o primeiro E nem vai ser o último Alguns momentos, mano Ser forte É saber abaixar a cabeça Pra poder se levantar mais na frente Tá entendendo? Segura tua lágrima E solta elas no momento certo No momento da tua vitória Porque, mano Tudo na vida tem um sentido A vida é uma peça É um teatro, mano Tem que saber viver Tem que saber seguir o roteiro dela Tá entendendo? Se tua vida Não, mano Se não foi pra tu viajar Se não foi pra tu arrumar aquele emprego Calma Tudo tem um propósito, mano Tudo tem um propósito Se não foi pra hoje Vai ser pra amanhã Controla a tua ansiedade, mano Tudo vai se resolver Tá entendendo? Mas aí eu te pergunto O que é ser forte pra você? Outra noite no hospital Olha quem passava mal Remédio, seringas Era algo anormal Saúde era algo Que só vinha em um sonho O sonho era algo Roubado pelo demônio Pra criança que crescia Pensando em um futuro Corticoides me deixava mais chapado e impuro Com apenas onze anos Pesando quase cem quilos Uma fase que queria ser parada por um tiro O gorda, a chacota, o nerd, a revolta E a culpa disso tudo nem eu sei o que importa Pra mina queridinha da escola era um bosta Pro mano descolado sou só outro idiota E mesmo a família me apoiava infelizmente Ou talvez eram meus pais únicos a estar presente Responsável pela hora da virada em minha vida Minha mãe me motivou a procurar uma saída Beleza, cheguei em casa Ah, o treino hoje foi pouco Mano, tô com problema pra filmar Porque não tem muito local pra apanhar o celular Então espero que tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar o like Se inscreve mano Porque daqui por 90 dias Ainda falta muito tempo, tá bom? É isso aí bro Tamo aí evoluindo É nóis, é fluu